Neste vídeo, um dos álbuns clássicos da banda de rock americana Foo Fighters, The Color and the Shape, é o segundo álbum de estúdio, lançado em 1997. O álbum é amplamente considerado um marco na discografia da banda e um dos melhores álbuns de rock dos anos 90. Eu vou fazer uma breve descrição faixa a faixa dele. Em 1990, Dave Grohl entrou para a banda de grunge, Nirvana, como baterista. Durante as turnês, ele sempre levava uma guitarra e já começava a compor suas primeiras canções. Porém, se sentia intimidado demais para compartilhar com a banda, pois era grande fã e admirador das composições de Kurt Cobain. Após o suicídio de Kurt, em abril de 1994, Dave entrou em um estado de depressão profunda. Foi uma fase bem complicada e não tinha vontade nenhuma de ouvir música e muito menos tocar. A incerteza do futuro como artista naquele momento era inevitável, tanto que ele quase abandonou a carreira musical. A primeira apresentação musical de Dave após o fim do Nirvana foi com a banda The Backbeat Band no MTV Movie Awards de 1994. Logo depois, o vocalista, baixista e compositor Mike Watt convidou Dave para tocar bateria em seu álbum, Ball Hog or Tugboat, de 1995. Dave adorou essa experiência e decidiu trabalhar em seu próprio projeto musical, que ele acreditava poder servir como uma espécie de terapia libertadora. Grohl então reservou seis dias no estúdio Robert Lang, em Seattle, que ficava perto de sua casa, onde gravou várias de suas composições favoritas com a ajuda do produtor musical Barrett Jones. Embora tenha tocado todos os instrumentos no álbum, ele pretendia lançá-lo sob o nome que fizesse as pessoas acreditarem ser o trabalho de uma banda completa, similar ao EP Clark Kent, de Stuart Copeland, lançado em 1980. Foi então que ele batizou o projeto de Foo Fighters, para esconder a sua identidade. Já tem um episódio falando sobre o Foo Fighters aqui no canal, onde eu conto a história da banda. Se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Para a gravação do segundo álbum, The Color and The Shape, Dave Grohl trouxe o produtor Gil Norton, para dar um toque pop adicional ao material. Gil já havia produzido a banda Pixis, e sua habilidade em destilar uma música pop coesa foi algo que impressionou Dave Grohl. Norton foi extremamente exigente em relação ao desempenho da banda, motivando o baixista Nate Mandel a praticar e aprimorar suas habilidades musicais. Grohl comentou que foi frustrante, difícil e demorado, mas ao final do dia, ao ouvir o resultado final, compreendeu por que era necessário repetir o processo tantas vezes. The Color and The Shape foi lançado em 20 de maio de 1997. O álbum é amplamente considerado um marco na discografia da banda e um dos melhores álbuns de rock dos anos 90. Então bora fazer uma descrição faixa a faixa desse álbum clássico. E a ficha técnica é a seguinte, Dave Grohl nos vocais, guitarra e bateria, Pat Smear na guitarra solo e Nate Mandel no baixo. A faixa de abertura é curta e direta, apresenta um clima quase irônico, uma balada com os vocais emocionais de Dave Grohl. Ela parece estabelecer o tom para o álbum, com sua mistura de melodia e intensidade. Destaque para a linda linha de baixo de Nate Mandel. No geral, a canção transmite um senso de apreensão e vulnerabilidade diante das incertezas da vida. Um dos singles do álbum. Essa canção é conhecida por sua pegada forte e refrão cativante. A produção destaca as guitarras marcantes e a entrega vocal de Grohl. Uma letra que trata da perda da inocência, os conflitos interpessoais e a busca por autenticidade e liberdade. Uma faixa mais melódica, com uma letra emocional. A composição mostra a versatilidade da banda em alternar entre momentos mais calmos e explosivos. Destaque para o riff marcante de guitarra no início da canção. A letra aborda um convite para compartilhar emoções e superar feridas emocionais. Há uma luta interna entre esconder ou revelar os sentimentos, com questionamentos sobre traição. O início caótico é seguido por uma voz calma e reconfortante, em contraste com o pré-refrão e refrão explosivos, que captam bem os desafios da vida e como procuramos escapar para um mundo imaginário. Há uma interação entre o pensamento racional e as emoções. A ideia de um apagão é usada para não desperdiçar momentos intensos. Com uma bateria bem marcada, um riff pesado e a voz visceral de Dave Grohl, a letra aborda a escolha entre lidar com situações difíceis ou resistir. A despedida de um relacionamento é mencionada, com uma promessa de guardar segredos. De certa forma, a canção explora a batalha interna entre revelar ou ocultar os sentimentos. Uma faixa dividida em dois atos, o primeiro mais calmo e introspectivo, e o segundo mais direto e explosivo. E nos arranjos dessa canção, eu senti uma forte influência dos Beatles. Outro grande clássico do álbum e uma das canções mais icônicas da banda, com uma bateria marcante e arranjo crescente que nos leva a um estado de euforia. Aborda a ideia de admirar alguém como um herói, mas ao mesmo tempo, destaca a normalidade, defeitos e humanidade dessa pessoa. Joga com a noção da verdade e da consequência, possivelmente indicando a importância de ser honesto e enfrentar as consequências, enfatizando que mesmo os heróis têm suas imperfeições e são pessoas comuns. Uma canção mais suave, dinâmica, com Dave Grohl demonstrando a sua capacidade de criar momentos mais vulneráveis. É uma pausa bem-vinda na intensidade do álbum. Destaque para o baixo, com um arranjo jazístico. Uma faixa mais agressiva, que lembra muito Nirvana, em sua essência. Explora a frustração e a claustrofobia emocional. Os arranjos transmitem bem o sentimento de pressão e confronto. A visceralidade de Dave Grohl é evidente aqui. Uma linda balada e uma das canções mais melódicas do álbum apresenta arranjos de guitarra atmosféricos e letra introspectiva. Ela parece falar sobre perseverança e espera, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A metáfora das estrelas de fevereiro pode simbolizar momentos especiais, embora temporários, refletindo a natureza transitória da vida e as emoções, e a busca por equilíbrio e significado. Sem dúvidas é o ponto alto desse álbum incrível. Uma das canções definidoras da banda e outro grande sucesso. Apresenta um equilíbrio entre a suavidade e energia, com um dos refrões mais memoráveis da história do rock. A produção cuidadosa de Gure Norton realça a dinâmica e a beleza da canção. Essa letra parece expressar um sentimento profundo de conexão e desejo de permanência. Sugere uma forma de se entregar completamente ao momento, deixando pra trás preocupações e medos. E reforça a busca constante por momentos de genuína intensidade emocional. E a esperança de que essa sensação possa perdurar. Outro grande clássico da banda e que linda balada folk que exala a melancolia. É uma mudança bem-vinda após a intensidade de Everlong. e destaca a habilidade e versatilidade de Dave Grohl em transmitir emoções através da sua linda voz. A borda é um intenso apego emocional por alguém, simbolizado pelo desejo de estar sempre por perto. Fala sobre o anseio, da proximidade e a vontade de superar obstáculos para manter essa conexão. E encerrando o álbum, essa canção funde elementos do rock alternativo e melodia cativante. A faixa parece expressar uma sensação de busca e movimento constante, talvez em meio a desafios e dificuldades. O narrador está tentando preservar o tempo e evitar que ele fuja, enquanto lida com a pressão da vida cotidiana. Em resumo, a canção parece explorar sentimentos de inquietação, segredos e uma determinação de não ceder ao medo. A sensibilidade artística e a expressão sincera do Foo Fighters nessa obra-prima musical se entrelaçam com suas próprias vivências, criando uma conexão que transcende o tempo e o espaço. E aí, gostou desse tipo de conteúdo? Se sim, deixa o teu like para eu saber se eu trago mais conteúdos assim aqui no canal. E me diz, qual outro grande álbum clássico você gostaria de ver por aqui? Escreva nos comentários. Valeu por sua companhia nessa jornada. Um abraço, fique bem e até o próximo vídeo.